Bom dia, agora são 5 horas e 41 minutos, 5 e 41. Olha, no ano passado, mais de mil pessoas foram atendidas em unidades de saúde do estado, vítimas de picada de cobras. Há menos de 10 dias, uma criança também foi picada em Varzegrande, mas não conseguiu atendimento no município. Era para ser um dia como qualquer outro. A Emanuele brincava na rua de casa quando uma cobra saiu deste terreno. Ela foi picada no pé. A avó levou a neta às pressas para o pronto-socorro de Varzegrande. Não tinha soro, nós tivemos que correr para o pronto-socorro de Cuiabá. Em períodos de chuva, os acidentes com animais peçonhentos aumentam. No ano passado, foram 2.336 casos. Mais da metade é de vítimas de picada de cobra. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o Centro de Informação Antiveneno, que funciona dentro do pronto-socorro de Cuiabá, recebe semanalmente de 30 a 50 ampolas. O Ciave é uma referência de atendimento no Estado. Quando falta soro antiveneno em outros municípios, os pacientes são trazidos para cá. A central de distribuição que abastece o Estado, desde 2013, trabalha com estoque reduzido. Atualmente estão disponíveis 1.400 ampolas de soro usado contra o veneno de serpente. Daqui, o antiofídico é enviado para 14 escritórios regionais. Desde 2013, nós vamos passando por um período, esses anos, de um racionamento. Então, algumas estratégias foram adotadas para que não chegue a faltar zerar os estoques, como centralização em alguns pontos estratégicos das regionais. E aqui, no pronto-socorro de Cuiabá, é a referência para toda a Baixada Cuiabana e também para as outras cidades quando ocorrerem a falta de soro. O gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde reconhece que o estoque está baixo, principalmente o de soro contra o veneno de jararaca, que são os acidentes mais comuns. Faltar zerar pode acontecer em algum caso isolado. Por exemplo, nós enviamos um quantitativo no final de dezembro para a regional de Rondonópolis, onde a referência é o hospital regional. Houve uma utilização desse quantitativo. Então, chegou a... Principalmente o soro antibotrópico, chegou no limite zero na regional. O que nós estamos fazendo? Estamos enviando já um quantitativo, porque eles iam receber no início de fevereiro. Nós estamos adiantando agora para suprir essa necessidade. Bem, são 5h44 sobre a criança que mostramos no início da reportagem, que não foi atendida em Varzegrande. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o pronto-socorro de Varzegrande ainda não possui estrutura física e nem profissionais capacitados para esse tipo de atendimento. Por isso, os pacientes são encaminhados para Cuiabá, que é a referência no Estado.